Bem-vindo de volta ao nosso canal de vídeos com o quadro A Canção no Tempo. Hoje nós vamos trazer a música Tereza da Praia, que é datada de 1954, de autoria de Tom Jobim e Billy Blanco. Na ocasião, depois deles, de posse da letra e da melodia prontas, eles convidaram dois outros amigos. Só que esses dois outros amigos, deles dois, dos autores, de Jobim e de Billy Blanco, eles viviam em estado de beligerância, em pé de guerra, em briga constante. Que eram, pra ocasião, dois galantes, o Dick Farne e o Lúcio Alves. E essa música, eles propuseram pra os dois intérpretes, aqueles dois que iriam ensinar, porque é uma encenação. Porque a música é um diálogo, ela não é cantada. E nessa ocasião, eles tentaram promover e até que conseguiram. Foi a melhor gravação para a música Tereza da Praia. Eles deram um verdadeiro show, eles mostraram como é que se consegue produzir, interpretar, quer seja através do canto ou através do diálogo. E eles conseguiram. Isso foi naquela ocasião do pré-Bossa Nova. E a satisfação maior foi, naturalmente, dos dois autores, de Tom Jobim e Billy Blanco. Que o Billy Blanco, depois, teve a preocupação de dizer pra todos os jornalistas daquela ocasião, pra aqueles que promoviam boatos, que inventavam histórias fofoqueiras da época. Que a Tereza era uma personagem fictícia e não a esposa de Tom Jobim, que era também Tereza. Era apenas um homônimo, mas que se tratava apenas de uma personagem fictícia. Vocês vão clicar no link abaixo e vão ouvir a música Tereza da Praia com Dick Farney e Lúcio Alves. Vocês constatarão que é realmente algo primoroso aqui, dentro da nossa música popular brasileira. Na próxima semana, nós estaremos de volta aqui em nosso canal de vídeos com o quadro A Canção no Tempo. Um abraço e seja feliz.